Meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom adivinhar aqui dessa música MCG15 Gente, eu vou dançar aqui Ai, deixa eu tirar esse spray aqui Só vai dançar aqui E bom, galera, pode olhar Não, gente, bom Bom, vai Ai, cara Solta-te, solta-te Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Essa presença me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu preciso te ter Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Só foi metade Mesmo Ai, eu tô suando Mas eu sei Com a insulação, é claro Que eu gosto muito de vocês Então Um beijo e tchau Até a próxima E se esse vídeo Que a gente chegar Não, vou estar aqui Nos cards Daqui, ó Sai Aqui, ó Então tá, gente, ó Um beijo e tchau Até a próxima Se não aparecer Mil desculpas, tá bom?